Fala galera, sejam muito bem-vindos no canal TechProCell Galera, hoje vou ensinar a vocês como formatar, dar hard reset no Motorola Moto E6S Vocês podem ver galera, Moto E6S, como dar hard reset, formatar, limpar memória cheia, travamentos, bugs, né No software, enfim galera, nesse vídeo aqui pra vocês Galera, esse canal aqui sem enrolação, então bora pro vídeo Galera, remover chip e cartão de memória, beleza, porque vai apagar tudo Ele vai pedir conta Google, né, você tem que saber a conta Google que está alugada aqui nesse aparelho Se tu não soubesse, entra em configurações ou em contas e remove sua conta Google, beleza Ok galera, ó galera, colhe desligado, ok Galera, ele vai apagar tudo, viu, vai excluir tudo Então faça backup das conversas, fotos, enfim, sabe um monte de coisas, o que puder Remove o chip e cartão e vocês vão fazer essa formatação, beleza Ó galera, aqui com o Moto E6S, com ele desligado, beleza Vocês vão pressionar o botão power junto com o botão de volume mais Esse botão aqui de cima, os dois ao mesmo tempo, beleza Ó, tô pressionando dois botões Ok, ó, pode soltar os botões Vocês podem ver que apareceu nessa telinha aqui, ó Ok Aqui, ó, selecionar boot mod, né, que tá em inglês aqui, não sei pronunciar em inglês Ó, tem recovery mod, tem fast boot mod, normal boot Galera, só com o botão mais aqui de cima, ó, vocês vão selecionar, ok Aqui, ó, tá vendo, ó Vocês podem ver que tá selecionando Até recovery mod, esse daqui de cima, ó Recovery mod Para confirmar, galera, nessa opção Botão menos, esse daqui, ó Esse daqui de baixo, ó, botão menos, para confirmar, beleza? Ó, vocês podem ver que ele apareceu a logo aqui Da Motorola, tela em azul Vamos aguardar até aparecer nessa telinha aqui, ó Ok, Android 9, tudo certinho, vocês podem ver Aqui, galera, com o botão de volume menos Vocês vão selecionar até essa opção aqui, ó Wipe Data Factory Reset Não sei pronunciar em inglês, galera, peço perdão aí Ó, com o botão menos, vocês vão selecionar até ele, né Ó, Wipe Data Factory Reset Confirme com o botão power, ok Confirme com o botão power E é isso de baixo Ó, galera, mais uma vez Vai começar a formatar, ok Já salvou tudo certinho, beleza Aqui, vai começar a formatar já Confirme com o botão power Na opção de yes Confirme com o botão power Pronto, já era Começou a formatar, pronto, ó Tá em inglês, information Não sei pronunciar em inglês, né Dá, ó Vale limpar a caixa também Vale limpar tudo Vale zerar mesmo Deixar mó de fábrica mesmo Zerar mesmo Como se tivesse comprado no celular na loja Pronto, cara, feito isso Só confirmar com o botão power Nessa primeira opção aqui de cima Reboot System Now Ok, só confirmar com o botão power Pronto, galera Aqui está formatado, né Estará formatado o seu Moto E6S Ok, galera Pronto Aqui, galera, é só aguardar ele iniciar e tal, né Eu não sei se daqui vai demorar muito tempão Porque tem muitas coisas no celular Agra, pode demorar muito no seu também Porque tem muitas coisas no aparelho No seu celular, né Muitas coisas A gente vai formatar Vai começar a repor o sistema Tudo de novo Agra, mais uma dica pra vocês Se por acaso ficar na logo É assim, parar de ser um tempão Assim, ó Mais de 6 minutos Os 10, né Travado mesmo nessa logo O que vocês vão fazer? Vocês vão pressionar O botão power Durante 8 segundos ou 9 Até ele apagar a tela, né E aparecer a tela Motorola Se por acaso tu fizer isso Durante 9 segundos E a tela continuar preta Você solta o botão power E pressiona novamente o botão power, né Pra ele Ok, voltar, né A carregar mais rápido dessa vez Ah, galera Esqueci de falar pra vocês Que você deve fazer essa formatação Com a bateria Mais de 50% de carga, beleza Pra não dar nenhum BO Num sistema do aparelho Bugar o sistema Software do aparelho, beleza Esqueci de falar pra vocês No começo do vídeo, né Aqui é só aguardar, beleza Moto E6S formatado com sucesso Agora é só aguardar Ok, pronto Beleza Formatado Início, deixa aqui Ok Carregando de uns 3 minutos Pra chegar nessa tela aqui Ah, vocês vão botar português, Brasil Ok, galera E depois vocês prossigam aí Ok Vocês botam as suas informações Então pula Ok É isso aí Galera, fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Ok Ok Amém.